Música Mesmo após a vitória por 3x1 sobre o Juventude que garantiu a permanência do São Paulo na Série A do Brasileirão, os jogadores não escaparam das cobranças da torcida. Além dos protestos nas arquibancadas, no fim da partida, as redes sociais também foram meios utilizados para críticas. A Dragões de Real, uma das organizadas do São Paulo, escreveu uma nota oficial criticando o elenco do São Paulo e cobrando mudanças em 2022. Muito respeito com a camisa tricolor, hoje o São Paulo, matematicamente, está na primeira divisão de 2022, moralmente, nunca tão rebaixado. E não caiu por conta de resultados das outras 19 equipes, onde os deuses em todo o campeonato nos deu bons resultados. Enquanto as rodadas dizíamos, agora só ganhar em casa que vai para tal lugar, ou empatava ou perdia. Analisar vários contextos agora ainda será inconclusivo, pois estamos no calor da felicidade misturado com a revolta. Mesmo assim, um item especial é ponto pacífico em mais de 90% da torcida, que é a mudança desse elenco. Apático e sem moral, que não respeita a torcida ou a história do clube. Que fazem corpo mole por grana ou amizades, mimados, ridículos, sem vergonhas. Entre outros milhões de adjetivos ruins, tirando um 5 no máximo desse elenco. A torcida, aclamamos por renovação de espírito. Não temos grana, então vamos mandar esse embora e ir para a série B ou C em busca de laterais que ganham 50 mil. Mas em campo vão beber sangue e comer grama. Se for para sofrer ano que vem, que seja com outro time, pois esse aí tira a nossa vontade de até viver. No mais, agradecer a Deus e aos outros 19 times que nos mantiveram na Série A, escreveu a torcida. Richarlison publicou em suas redes sociais uma crítica ao São Paulo após a vitória sobre o Juventude por 3x1 e deixou claro que espera mudanças. O resultado contra o time gaúcho decretou a permanência da equipe na primeira divisão do Brasileirão. Em seu Instagram, o ex-jogador comemorou a vitória, mas cobrou a volta de uma mentalidade vencedora para os próximos anos. Um ano para se esquecer. Esse não é o São Paulo Futebol Clube, como diz seu hino. Tu és forte, tu és grande. Que em 2020 possa ser diferente. Escreveu? Richarlison teve uma passagem marcante pelo São Paulo, conquistando 3 Brasileirões, 1 Libertadores e 1 Mundial de Clubes. Romarinho tem boas chances de se tornar o primeiro reforço do São Paulo para 2022, especialmente se a Sene não deixa o clube. O Tricolor e o Fortaleza já discutem alternativas para a transação sair do papel. Estamos debatendo uma troca, admitiu um dirigente do Fortaleza. Há oito meses do fim do seu contrato, Romarinho até poderia assinar um pré-contrato com o São Paulo para se transferir de graça, mas apenas em agosto. A ideia é contar com um atacante de 27 anos a partir de janeiro. Por isso, o São Paulo oferecia uma lista de jogadores para o Fortaleza escolher. A informação inicial sobre o interesse do São Paulo em Romarinho foi revelada pelo jornalista André Helman. A curiosidade é que Sene já havia indicado vários outros jogadores do Fortaleza, só que todas as negociações emperraram. Casos de David Ederson e Benevenuto. Vale destacar que Romarinho perdeu muito espaço no Fortaleza. De titular absoluto com Sene, o atacante começou na reserva 35 das 50 partidas em que disputou neste ano.